A Stellantis, dona da Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën e outras marcas, vai desembolsar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para comprar uma participação de aproximadamente 20% na chinesa Zhejiang Leap Motor Technology. Com isso, ela terá dois assentos no Conselho de Administração e se tornará parceira exclusiva na exportação de Leap Motor com a criação de uma joint venture com sede na Europa, na qual a Stellantis terá 51%. O mercado não gostou muito, mas mostra como as chinesas estão assustando as marcas ocidentais, com tecnologia e preços mais baratos. Estima-se que sejam 30% mais em conta do que os carros fabricados no Ocidente. Mas a Stellantis não é a primeira a se render às chinesas nesse segmento. Em julho, a alemã Volkswagen investiu 700 milhões de dólares na também chinesa Xpeng, que também fabrica carros elétricos. Esse foi o fato relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima!